Fala galera, olha, eu já falei pra vocês da etiqueta única, mas eu tô aqui pra falar de novo que eu estou completamente enlouquecida e viciada nesse salto. É o maior second hand do Brasil. É um lugar onde você encontra coisas maravilhosas, com toda a segurança do mundo, verdadeiras, originais, todos com uma garantia, eles têm uma equipe inteira de autenticação incrível. Às vezes tem aquela peça que a gente tem vontade de ter, uma bolsa mais especial, um sapato, original, dividir em 10 vezes, praticar o consumo consciente e lá você pode ou colocar suas peças pra vender ou pode comprar peças. Legenda Adriana Zanotto